Oi, gente! Olha só, cabelos curtíssimos, gente! Esse é o tema de hoje, vamos falar sobre esse meu cabelo novo, esse novo corte, mega curto e que vocês estão super curiosas, querendo saber mais, nome do corte, por que que eu cortei, se eu gostei, se eu me arrependi, se tá sendo mais prático, mais fácil de finalizar, enfim. Vamos falar sobre ele, vou contar, assim, tudo pra vocês, confesso que uma história um pouco doidinha, digamos assim, mas eu acho que muitas de vocês vão se identificar e justamente por isso que eu queria trazer esse vídeo aqui, pra gente conversar, pra eu falar, porque realmente eu acho que vai gerar muita identificação. Eu até respondi uma pergunta lá no meu Instagram, a pessoa perguntou assim, Ana, por que você quis cortar o cabelo tão curto? E eu respondi assim, na verdade eu nem queria. É uma longa história, depois eu comento com vocês, então vamos lá, vamos por partes. Primeiro de tudo, umas semanas atrás, eu tinha uma viagem marcada pra Maringá, pra gente gravar o Dona dos Meus Cachos, que é o meu mais novo curso pra cacheada. Gente, como assim eu ainda não tinha um curso completo do meu método, né, todo organizado, lindo, maravilhoso pra vocês. Então, realmente esse é um projeto, assim, do meu coração, que, assim, há anos eu queria que saísse do papel. Então, é realmente um projeto muito importante pra mim, é algo, assim, que eu tô muito feliz, muito feliz de estar realizando. Enfim, algo muito grandioso pra mim e pra vocês também, porque vocês serão as principais beneficiadas disso tudo, porque a gente realmente tá fazendo algo, assim, fora da curva, tá? Eu nunca vi nada, assim, no mercado. Olha que eu já estudei muito, muito, muito sobre cabelo cacheado, já assisti muita coisa, assisti muito curso e eu realmente nunca vi nada de uma qualidade tão boa, assim, com uma qualidade tão boa, tão bonita, tão agradável e com conteúdo mesmo, sabe? Assim, com conteúdo prático e que, de fato, vai ajudar vocês na correria do dia a dia, assim. Vocês, mulheres comuns, assim como eu, que são mães, que são casadas, que trabalham, que têm a rotina corrida, mas que querem ficar com o cabelo bonito, que querem se cuidar, enfim. Então, realmente, assim, eu nunca vi nada parecido. É um projeto muito grande, eu tava, assim, super, sabe? Ai, meu Deus, esse negócio, a gente vai gravar e tudo mais. E a gente ia gravar em Maringá. Gente, calma assim, tá? É uma história longa, mas só pra vocês entenderem tudo porque que eu tô contando isso, vamos lá. E a gravação foi em Maringá porque a agência e a produtora que a gente tá fazendo, o Dona dos Meus Cachos, são de lá. Então, era muito mais viável eu me locomover pra lá, né? Ir pra lá do que toda a equipe, todo mundo vir pra cá. Ficaria, assim, inviável. Então, essa era a opção mais, mais, assim, mais certa, né? Que faria mais sentido. Marcamos, né? A viagem, a data da semana de gravação. Foram cinco dias lá, quatro diárias intensas, assim, de gravação. Mas, o que aconteceu antes de ir? Eu acho que foi na sexta-feira ou na quinta-feira, não lembro. Eu falei assim, ó, eu vou gravar um curso, né? De cabelo cacheado. Esse é o projeto da minha vida, da minha carreira, né? Vou finalmente tirar esse sonho do papel, vou concretizar esse projeto. Então, assim, meu cabelo tem que tá lindo, maravilhoso. Então, eu vou refazer o meu corte, né? O chanel de bico, que eu amo, que tava sendo o meu corte do momento e tudo mais. Fui no salão Dondoca, que é o salão daqui de Nair, que é especializado em cabelo cacheado, que eu amo, sempre vou. Fui lá, isso na sexta-feira, a gente ia viajar no domingo de manhã, tá? E aí, fui lá, cortei, refiz o corte. Tanto que eu fui pra lá pensando assim, Ah, será que eu faço alguma coisa diferente? Eu fui, assim, pensando em... ou em cortar um pouco mais, tipo... Eu não queria tirar muito o comprimento, mas eu pensei num corte mais reto, talvez tirar o bico, sei lá. Só que ainda tava na dúvida e, no final das contas, eu ainda tava preferindo e pendendo mais pra manter o chanel de bico, porque eu acho que ele é muito a minha cara, que dá certo com... tava... eu acho que dá muito certo, né? Com o meu rosto, enfim. Aí eu falei, não, então eu vou refazer o chanel de bico, que eu vou ficar à vontade, eu me sentir bonita pra gravar o curso, pra gravar os conteúdos. Ok, fui lá. Deu tudo certo, eu amei, como sempre. Não tive nenhum problema, tá? Daqui a pouco vai vir outro fato que aconteceu, que eu vou contar, e aí talvez algumas pessoas acharam... podem achar que foi porque eu não gostei do corte que eu fiz lá na Dondó, que é nada a ver, muito pelo contrário, eu amei. Eu saí de lá super feliz, tipo... gravei várias cenas do meu cabelo, realmente tava lindo, ficou muito bonito. Ok. No sábado, fomos, Gabriel e eu, organizar as nossas coisas pra viajar no domingo, né? Então, tava toda aquela... aquela correria e tudo mais. Resumindo, né? Pra fazer de uma história longa, uma história curta. No sábado à noite, quando a gente tava, assim, naquele momento de organizar, terminar de organizar as malas e tudo mais. E assim, um detalhe também, eu já tava muito ansiosa já, há alguns dias. Vocês sabem, eu tenho ansiedade, né? Já até comentei isso com vocês aqui em outros vídeos. Eu acho legal falar isso, porque eu sei que muitas de vocês se identificaram com a minha história, que eu já comentei sobre a questão da ansiedade. Muitas de vocês foram ajudadas também. Então, já tem outros vídeos aqui no canal em que eu falo mais sobre isso. Então, eu já estava muito ansiosa, assim, apreensiva com a viagem e por causa do meu medo de avião. Eu também já comentei, acho que um pouco sobre essa questão do avião nesses outros vídeos relacionados à ansiedade. Então, eu já tava muito tensa e muito ansiosa há dias, assim. Mas ali, né? Tentando me controlar, me cuidando, como sempre e tudo mais. Mas no sábado à noite, tipo, na noite anterior, arrumando as coisas pra ir. Realmente, fiquei muito ansiosa, assim, tipo, tive um pico ali, uma crise de ansiedade. Simplesmente, eu cortei o meu cabelo. Assim, eu quis falar isso pra vocês, não como algo que eu faria de novo, tá? Assim, realmente, não era algo que eu queria ter feito, tipo, ai... Não, né? Eu acho que a gente tem que tomar as decisões da nossa vida, cortar o nosso cabelo. Calma, né? Com tranquilidade, enfim. Mas o que aconteceu foi, sabe um momento, assim, de... Tipo, como se a gente quisesse descontar, assim, descontar aquela adrenalina em alguma coisa. E eu acabei descontando no cabelo. E depois eu fui ver, fui conversando com outras pessoas e vendo também outras histórias. Eu percebi que isso é algo muito comum entre nós mulheres. A gente tende a descontar algumas coisas no nosso cabelo. Então, algumas vão e cortam, né? Elas mesmas em casa ou vão no salão e fazem uma mudança radical. Pintam, mudam a cor. Na hora que eu fiz isso, assim, tipo, que eu cortei e depois arrependi, falei... Caramba, eu me senti, assim, meio doida. Mas, depois eu pensei, calma, respira, né? Eu não sou a primeira, nem a única, nem a última pessoa do mundo a fazer isso. Muitas mulheres fazem. Então, assim, pra gente entender o quanto o nosso cabelo é algo que vai muito além de apenas cabelo, sabe? Por isso que... Ai, tudo isso que aconteceu foi muito simbólico. Eu ainda vou entrar em várias camadas dessa história toda que eu quero comentar com vocês. Mas, enfim, daí cortei. E eu cortei, assim, uma mecha da frente. Tipo, eu cortei o bico, sabe? Não sei se isso foi um impulso porque a mecha da frente é a primeira. Tipo, já fui querendo cortar logo a primeira. Ou se porque eu tava com aquilo na minha cabeça de que eu queria cortar o bico e fazer um corte diferente. Na hora eu acabei fazendo isso. Sei lá, gente. De verdade, eu não sei o que passou, assim, na minha cabeça. Sei que depois que eu cortei e que eu olhei... Gente, foi, assim, desespero. Eu fiquei pensando... E agora, né? Como eu vou fazer pra gravar esse curso com o cabelo todo torto? O cabelo não tá legal. O que eu fiz, né? E agora, o que vou fazer? E, assim, resumindo muito, muito, muito tudo, né? Aí, eu e o Gabriel, a gente conversava... Na hora, né? A gente conversando. Ele tava ali comigo, me acalmou e tudo mais. E sabe qual foi o meu impulso na hora que eu olhei... Me olhei no espelho e vi o cabelo todo torto e feio, né? O que eu falei foi, assim... Não tem jeito. A gente não tem como ir pra essa viagem. Vai ter que cancelar tudo. Vamos desmarcar tudo. Não posso ir porque meu cabelo tá feio. Como assim eu vou gravar o curso com o cabelo desse jeito e tudo mais? Só que eu sei que, provavelmente, eu fiz e falei isso como uma forma de tentar fugir, né? Fugir desse meu medo da viagem, do avião e tudo mais. Então, opa! O cabelo aqui, feio e bagunçado, agora é a desculpa perfeita pra eu não ir gravar o meu curso de cabelo. Já que o meu cabelo não está no momento mais bonito dele, sei lá. Mas, enfim. Daí eu soltei isso, falei isso, né? Tipo, não tem mais jeito de ir. Vamos cancelar com todo mundo. E depois a gente remarca. Numa próxima a gente vai, tipo, quando meu cabelo crescer e ficar bonito de novo, eu vou. Eu falei isso. E na hora, o Gabriel só me respondeu assim, tipo, muito rápido. Ele só falou assim, tá, mas aí quando o seu cabelo crescer de novo, você vai querer cortar de novo. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Que enquanto eu estivesse com medo, enquanto eu estivesse buscando uma desculpa ali pra não encarar o meu medo, eu iria insistir naquela desculpa ou iria inventar outra desculpa, né? Então, assim, quando a gente tá com medo de algo, a gente pode inventar mil e umas desculpas pra tentar fugir daquilo, sabe? Foi um momento, assim, muito marcante ali, né? Eu e o Gabriel, a gente foi conversando, ele foi me acalmando. Por fim, eu, naquele momento, eu fui, né, aquele dia à noite, eu fui tentar refazer o corte. Então, eu me olhava no espelho e falava, socorro, o que eu vou fazer? Mas, tomara que dê tudo certo. E fui pedindo a Deus, assim, essa ajuda, né? Essa calma, enfim. Fui tentando ajustar o corte como eu podia, ficou perfeito, lindo, maravilhoso? Não, porque até mesmo eu não consigo ver, né, atrás. A gente cortar o cabelo sozinho em casa é realmente algo que é meio arriscado, né? Principalmente o cabelo mais curto. Quando é longo, você vai só tirar umas pontinhas até que vai. Mas, enfim, daí fiz o que podia, fomos viajar. E disso que aconteceu, eu tirei tanto essa reflexão do medo, sabe? Tipo, que enquanto eu ficasse com medo, me deixando ser levada pelo meu medo, eu iria inventar mil e uma desculpas. Então, eu não poderia ceder a essas desculpas. Outra reflexão que eu tive, e por isso que eu olho pro meu cabelo, assim, hoje, pra esse corte que eu acabei tendo que fazer, meio sem querer, e eu acho que ele me lembra muitas coisas. Então, isso que aconteceu, né, eu ter falado assim, ah, então a gente não vai, não vou gravar o curso porque meu cabelo não tá, tá torto, não tá com corte legal. Enfim, ah, só resumindo, eu ajustei o corte, tá? Agora, nesse momento, ele já tá ajustado, eu fui no salão, enfim, daqui a pouco eu vou chegar nessa parte. Aí, eu ter falado isso, tipo, não vou porque o meu cabelo está feio, me lembrou aquele episódio tão marcante que eu já comentei com vocês várias vezes, que foi o dia que começou a minha transição capilar. Que, na minha adolescência, né, eu tinha mais ou menos, foi, sei lá, em 2013, 2014, não lembro ao certo. É, acho que foi final de 2013 que eu comecei minha transição ali no comecinho de 2014. Eu tinha um aniversário pra ir, e adolescente, né, tava ali naquela fase super alisada do meu cabelo, nascendo a raiz cacheada, e o cabelo muito danificado, tipo, quebrado, eu puxava assim, o cabelo arrancava. E eu, assim, no auge das minhas inseguranças, da minha autoestima baixa, daquele meu complexo comigo mesma, assim, esse foi o auge mesmo. Eu tava ficando cada vez mais fechada, eu cada vez me olhava no espelho e não gostava do que eu via. Não gostava do meu cabelo alisado, daquele jeito, porque tava todo estragado, mas, ao mesmo tempo, eu não sabia gostar também do meu cabelo cacheado, porque eu achava que ele era errado, eu não sabia cuidar, enfim. Então, todo aquele dilema. E aí, eu tinha um aniversário num determinado dia, tinha um aniversário pra ir, me arrumei ali, fui até o portão de casa. Quando eu já tava, assim, saindo pra ir, né, pra entrar no carro, e eu voltei pra trás e comecei a chorar, entrei pra dentro do meu quarto, comecei a chorar muito, eu lembro... Gente, sério, eu sempre conto essa história e eu lembro como se fosse ontem, parece que foi ontem. Eu me olhava no espelho e eu chorava muito, assim. Eu sei que falando, assim, hoje parece algo muito dramático, mas pra uma adolescente que tá ali com mil e um complexos, autoestima baixa, aquilo ali era o dilema da minha vida, sabe? E a gente sabe o quanto o cabelo impacta na nossa vida, né? Até na fase adulta. Enfim, o cabelo sempre tem um impacto muito grande na vida da mulher. Falando, às vezes, assim, parece um drama muito grande, mas realmente era algo que vai muito além do cabelo, sabe? E ali eu chorava, me olhava no espelho, e eu lembro de ter perguntado pra Deus, assim, eu me olhei pro espelho com uma sensação de arrependimento, assim, e eu falava, meu Deus, por que eu fiz isso com o meu cabelo? Porque daí eu olhava, né, meu cabelo todo quebrado, todo estragado, eu puxava, assim, o cabelo arrancava, né? Enfim, o cabelo muito danificado. E eu só pensava, meu Deus, por que eu fiz isso, sabe? Por que que, sei lá, eu não aprendi a cuidar do meu cabelo cacheado? Agora, né, anos depois, quando eu comecei minha transação capilar e fui ajudando tantas e tantas meninas e mulheres como eu ajudo até hoje, eu encontrei essa resposta, sabe? Eu tinha que ter passado por tudo isso, eu tinha que ter alisado, eu tinha que ter sofrido, eu tinha que ter passado por mil e um complexos, por autoestima baixa. Tive que não aceitar o meu cabelo pra depois aceitar e querer ter o cabelo liso pra depois ver a beleza do meu cabelo cacheado pra que vocês também pudessem passar por esse processo, sabe? Então, naquele momento ali, olhando pro espelho, eu perguntei pra Deus, por que que eu fiz isso? E hoje eu tenho a resposta. E por que que eu tô contando essa história aqui? Porque nesse dia, foi o dia que eu comecei a minha transação capilar. E nesse dia, eu não fui nesse aniversário, eu deixei de fazer algo por causa do meu cabelo, porque eu tava achando o meu cabelo feio. E essa foi a última vez que isso aconteceu. E daquele dia em diante, que eu comecei a minha transação capilar, que eu fui passando por esse meu processo de autoaceitação, de conhecer e amar os meus cachos de volta, daquele momento em diante, eu nunca mais deixei de fazer nada por causa do meu cabelo, sabe? Eu comecei a transição, eu tava com duas texturas, eu tinha 14 pra 15 anos, aquela fase que você tá começando no ensino médio, várias inseguranças, e assim, eu me mantive firme, sabe? Eu ia pra escola, passando pela transição, daí algumas pessoas me olhavam estranho. É doido pensar, porque a nossa influência, ela não é só aqui na internet, né? Porque eu lembro que, quando eu comecei a minha transição capilar, eu lembro que eu era quase que a única menina em transição na escola, sabe? A gente não via muitas cacheadas, a maioria eram alisadas. E aí, depois eu fui passando pela transição, e aos poucos, eu lembro que no final do ano, ou no final do ensino médio, eu já via várias cacheadas, assim, sabe? A gente via que parece que uma vai inspirando a outra mesmo. Daquele dia em diante, que eu não fui naquele aniversário, depois eu nunca mais deixei de fazer nada por causa do meu cabelo. Mesmo que ele não estivesse o mais bonito possível, mesmo que, sei lá, estivesse com duas texturas, mas eu dava o meu jeito, sabe? Fazia algum penteado, ou amassava com papel toalha, passava o creme casulão, fazia uma texturização. Mas assim, eu não ia deixar de fazer nada por causa do meu cabelo. Porque nisso eu já fui aprendendo, isso que a gente tá falando hoje, né? De você ser dona dos seus cachos. Não é o seu cabelo que te domina, é você que é dona dele. Então, não tem que ser o contrário, sabe? A gente que tem que dominar o nosso cabelo. E por outro lado, dona dos meus cachos, significa também que a gente não precisa ouvir todas as vozes ao nosso redor. Então, eu lembro que na minha transição capilar, muitas pessoas falavam, nossa, mas o seu cabelo tá estranho, por que você tá cortando o cabelo? Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Você ficava melhor com o cabelo liso. Mas assim, eu é que sou dona dos meus cachos, então eu decido, sabe? E hoje em dia, isso também. A gente vê mil e uma pessoas falando mil e uma coisas. Ai, não pode isso, não pode aquilo. Seu cabelo é poroso, não pode óleo de coco. Só pode produto liberado. Não, não pode produto proibido. Ou então, não usa produto liberado, senão seu cabelo vai estragar. Sabe assim? A gente vê mil e uma opiniões, mil e uma especialistas dizendo coisas diferentes, impondo coisas diferentes. Tem que usar produto tal, não pode isso, não pode aquilo. E muitas mulheres simplesmente deixam de ser donas dos seus cachos. pra que outras pessoas sejam donas e façam com que você perca a cabeça, né? Perca os cachos. E de fato, perca os cachos. Porque muitas mulheres voltaram a alisar de tanto ficarem confusas. E eu falei, pera, chega, a gente precisa dar um basta nisso, sabe? Então, gravar esse curso é muito mais do que um curso, é um movimento que a gente tá trazendo, assim, pra que vocês sejam donas dos seus cachos. Então, assim, quem ainda não se inscreveu gratuitamente na aula inaugural, que vai acontecer no dia 24 de setembro aqui no YouTube, apenas se inscreva. Vocês não têm noção do que espera por vocês, de verdade, nessa aula. Eu vou já te ajudar a te trazer algumas coisas práticas e eu vou te apresentar o meu método que eu construí ao longo desses 10 anos. Então, assim, realmente é um projeto, assim, é um projeto da minha vida, sabe? Tudo que é de mais maravilhoso, todas as técnicas, tudo aquilo que é realmente confiável. Mas, assim, sem complicação, sabe? Porque eu sei que vocês, cacheadas, estão de saco cheio de tanta informação, de tanta dica mirabolante que é simplesmente inaplicável no nosso dia a dia. Então, assim, o meu método, ele é totalmente pensado pra mulheres reais com vidas reais, que tem rotina corrida, que tem filho, que tem marido, que tem casa, que tem trabalho, que tem mil e uma demandas. E é isso, sabe? Tudo isso tem muito a ver com isso que aconteceu, né? Do meu corte, de ter sido algo que eu fiz ali no impulso, mas a gente vê o quanto o nosso cabelo tá ligado a algo que vai muito além do que é apenas aparência, do que é apenas cabelo. Tá ligado com as nossas emoções, com os nossos medos, com as nossas alegrias, enfim. Muitas vezes o nosso cabelo, ele é um reflexo daquilo que tá por dentro, né? E eu acho que esse corte acabou representando muito bem tudo isso, sabe? Representou isso da gente nunca se deixar levar porque o cabelo não tá legal, sabe? Sempre tem como dar um jeito. Então eu fui lá, ajustei o corte, lá no dia da gravação também. Eu, assim, por uma providência de Deus, a maquiadora que tava lá, ela também tinha o cabelo cacheado e ela ajustou o corte pra mim, sabe? Então ela, pouca coisa, ela só, tipo, arrumou onde tava muito bagunçado, assim, atrás, muito torto. E já ficou maravilhoso, já ajudou bastante. Depois eu voltei, né, lá no Salão Dondó, que eu naí, ajustei o corte, agora já tá realmente todo certinho. O nome desse corte, que eu já ia esquecendo de falar, é que, assim, na verdade, não tinha muito um nome, né? Porque foi, tipo, vamos consertar a loucura que a Ana fez, né? Mas no final das contas, conversando com a Paulinha, lá do Salão, ela falando que, ela me falou que o nome desse corte é uma variação do bob cut. É o blunt cut. Então, se você der um Google aí, pesquisar blunt cut, você vai ver que é um corte, que ele é como se fosse mais reto aqui, ó. Claro que, como o meu cabelo é cacheado, a gente fez algumas camadas pro cabelo não ficar triangular, né? Mas, no geral, ele não é um corte muito redondo. Então, aqui, ó, o cabelo não fica, assim, aquela coisa muito redonda. Ele fica aqui mais reto, sabe? Tipo, aqui na frente ele é mais reto. Tanto que a gente nem tirou aqui assim, sabe? Pra ele dar esse aspecto mais reto aqui. Eu tô com esse pequeno penteadinho aqui na lateral, então, não sei se vai atrapalhar vocês a verem, mas aqui, ó, ele tá mais retinho também. Como eu disse, a gente fez algumas camadas, porque, né, cabelo cacheado, ainda mais o meu cabelo que é cheio. Se não fizesse as camadas, ele ia ficar muito triangular. Mas eu acho que esse corte, ele tem uma pegada, assim, bem moderna. A Paula até falou que ele tá super em alta no momento, assim, nem foi planejado, mas ele tá bem em alta. Tanto que faz bastante em cabelo liso também. E, ao mesmo tempo que eu acho ele moderno, eu acho que ele traz um ar meio vintage. Eu não sei explicar. Eu senti um pouco isso, sabe? Eu vi que algumas de vocês também falaram. Algumas falaram, tipo, vintage e moderno ao mesmo tempo. E, no fim das contas, me lembrou muito o meu cabelo uns anos atrás. Tipo, depois do Big Shop, um tempo depois. Claro que a textura do meu cabelo mudou muito. Mas, é... O fato dele tá mais curtinho me lembrou um pouco essa fase, sabe? Eu achei legal. Achei até um pouco simbólico tudo isso. Me veio muito, assim, isso do voltando aos cachos. De volta, sabe? Eu achei que representou muito bem tudo isso. E muitas de vocês falaram que eu com cabelo, assim, vocês lembraram da Ana de uns anos atrás. Enfim, então acho que foi... Tudo se encaixou perfeitamente. E outra coisa que eu fiquei refletindo muito, isso, assim, no dia ali da viagem, antes de gravar o curso, ou até mesmo durante as gravações do curso, eu ficava pensando, assim, tinha hora que eu me olhava no espelho e eu estranhava, né? Porque o cabelo tava maior, e aí eu tava gostando dele daquele jeito. Eu tinha gostado de refazer o corte de canal de bico, e aí, tinha hora que eu olhava no espelho e me achava estranho. Eu falava, ai, gente, o que eu fiz, né? Nossa, tô gravando esse curso, e o cabelo não tá do jeito que eu mais queria. Mas isso foi um exercício pra eu também me desapegar de mim mesma, sabe? Porque o meu trabalho aqui na internet, principalmente quando eu falo de cabelo, eu tô aqui, assim, pra ajudar vocês, sabe? Pra servir vocês, pra ajudar vocês. Então, assim, o meu intuito com esse curso, com todos os conteúdos que eu crio, não é ficar exibindo o cabelo cacheado perfeito, mas, assim, mostrar a realidade do meu cabelo, que vai ter dia que ele vai tá legal, vai ter dia que não vai tá, vai ter dia que eu vou tá super feliz com o corte, vai ter dia que eu não vou tá, vai ter corte que eu vou fazer que não era o que eu tinha planejado, mas é isso, sabe? Porque eu sei que é isso que vocês passam também. Então, o fato de eu não estar com o corte que eu planejei, ou me sentindo, talvez, com o cabelo mais bonito possível, nas gravações do curso, foi também algo muito simbólico, porque me fez eu me desapegar de mim mesma, pensar em vocês, e entregar o meu melhor pra vocês, e não, sei lá, ai, quero me exibir aqui com o meu cabelo, sabe? Não. Eu estou fazendo o melhor que eu posso com o cabelo que eu estou agora, então, eu estou me sentindo bonita, sabe? Porque eu estou na minha melhor versão, porque esse é o meu cabelo agora, entende? E é sempre isso que eu quero passar pra vocês. O seu cabelo, como ele está agora, é o seu cabelo. Então, tem como você se sentir bonita com o seu cabelo de agora, sabe? Cacheada, entenda isso, é possível, sabe? E eu vou mostrar isso pra vocês no meu método, dona dos meus cachos. Eu tô aproveitando o tempo todo, né? Mas é porque realmente eu tô muito empolgada, muito feliz, tá muito maravilhoso, e eu quero todos vocês dentro, como eu já falei, se inscrevam aí gratuitamente na aula, o link vai estar aqui na descrição. Mas agora, rapidamente, vamos falar um pouco sobre os prós e contras desse corte. Tipo, o que eu mais gostei, o que eu não gostei, pretendo fazer de novo, enfim. O lado bom é que é curto, né, gente? Curto, cabelo curto, nesse calor que já tá chegando, é maravilhoso, porque assim, eu tô com o cabelo solto, mas eu não tô com calor, porque minha nuca tá toda de fora, eu tô fresquinha. Então, assim, maravilhoso. Outro ponto positivo é que, assim, pra finalizar é mais rápido, pra lavar, pra tratar é tudo mais rápido, porque é menos cabelo. Então, é muito prático, e é um cabelo que fica muito versátil também, porque eu consigo dar mais definição, só que quando eu dou mais definição, ele fica muito encolhidinho, fica assim, bem curtinho, mais murchinho, e tem como eu dar um super volume aqui também, tanto que eu até fiz umas fotos com ele mais volumoso e tal, postei lá no Instagram, tava com definição também, mas tava com mais volume. Então, tem como ativar o volume, e o meu cabelo, quando ele tá mais curto, ele dá mais volume, ele fica mais assim, né, porque não pesa tanto. Então, essas são algumas das vantagens. Algumas das desvantagens, porque, assim, gente, tudo tem os prós e os contras, né, não dá pra ter, assim, tudo o que a gente quer. Eu acho que uma das desvantagens é o day after. Não que o day after seja péssimo, não que eu não tenha day after, porque, sim, eu tenho day after, eu consigo fazer uma boa finalização, e no dia seguinte eu consigo usar ele solto, ok. Mas, um cabelo um pouco maior, o day after é mais fácil, porque daí não amassa tanto aqui atrás, sabe? Você, tipo, consegue levantar mais o cabelo, deitar. Já quando ele tá curto, você já deita de uma vez em cima dele, entendeu? Então, ele amassa mais, fica um pouco mais indefinido, tudo, assim, faz parte normal, mas, assim, eu sinto que o cabelo, quando tá um pouco maior, o day after é mais fácil. Outro ponto negativo, a desvantagem, é pra penteado, né? Vocês sabem, eu amo fazer penteado, e o cabelo curto, ele fica um pouco mais limitado na questão de penteado. Mas, também, não é impossível. Tem vários que eu faço, consigo fazer coque, consigo prender, mas, é um pouco mais difícil e um pouco mais limitado. Inclusive, depois, eu quero trazer lá no meu Instagram algumas inspirações de penteados com cabelo curtinho. Pretendo manter esse corte e refazer? No momento, eu diria que não, mas, assim, tudo pode mudar, né, gente? Quando eu fiz o Chanel de bico, eu não sabia que eu iria ficar tanto tempo com ele, que eu iria amar tanto assim. Então, sei lá, vai que eu gosto desse corte também, depois eu refazendo. Mas, eu acho que eu ainda prefiro o Chanel de bico, sabe? Eu gosto do Chanel de bico porque eu acho ele diferente, assim, aquele corte mais assimétrico, com a ponta. Eu acho legal, eu acho que é um comprimento fácil, tipo, não é nem tão curto, nem tão comprido, sabe? Assim, dá pra fazer penteado. Eu acho ele um corte bem legal, eu acho que é muito a minha cara. Não que esse não seja, porque eu também acho que seja, mas, assim, provavelmente, o que eu penso agora é quero deixar ele crescer um pouco mais pra voltar pro Chanel de bico. Outra coisa que eu gosto do Chanel de bico é porque como eu tenho o rosto mais redondo, ainda mais agora grávida, né, gente? O rosto da gente vai ficando... É, mas, enfim, eu sinto que o bico do Chanel de bico, ele ajuda a dar uma afinada no rosto, sabe? Não sei explicar, mas isso eu percebo. E é isso, gente! Meu Deus, que super bate-papo, né? Fui falar do corte, a gente foi aqui conversando, mas é isso, gente. Vocês sabem que sempre que eu falo de cabelo é muito mais do que só cabelo. Então, não tinha como não me abrir aqui pra vocês, compartilhar tudo o que aconteceu, toda essa loucura. Mas eu sei que muitas de vocês vão se identificar e vão poder também aproveitar e tirar algum proveito disso tudo que eu falei aqui. Espero de verdade que tenha ajudado e inspirado vocês de alguma forma. Não se esqueçam de se inscrever na aula inaugural, dona dos meus cachos. Envia pra todas as amigas cacheadas, aquela amiga que tá em transição, aquela amiga que reclama do cabelo cachado, que não sabe cuidar. manda pra todo mundo. Eu quero todas vocês lá no dia 24, tá bom? Entrem nos grupos porque lá nos grupos vocês vão ter acesso a todos os detalhes, vão receber conteúdos exclusivos, áudios meus, tá bom? Então, entra aí no grupo. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!